Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a primeira atualização do PES 2021. Mas como assim Manoelba? O jogo nem lançou ainda e você já quer falar da primeira atualização? Sim, justamente porque a primeira atualização comumente costuma sair no mesmo dia em que o jogo é lançado. Então já vou falar para vocês quais mudanças essa atualização deve fazer dentro do game. Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias se vocês não conferiram tudo aqui relacionado a PES e FIFA, tranquilo? E sem perder tempo galera, bora para o vídeo. Bom pessoal, vamos aqui falar sobre PES 2021 porque todas as informações que temos até agora em relação ao lançamento do game são sim antes dessa atualização ser lançada, né cara? Porque o que teremos antes do dia 15, normalmente o jogo já vaza, ele simplesmente já é fechado muito tempo antes do jogo ser lançado porque ele já será lançado em oficial no dia 15 de setembro. Mas hoje, dia 31 de agosto, falta um dia para nós entrarmos no mês de setembro o jogo já deve sim estar finalizado, estar simplesmente lacrado e pronto para ser mandado para as lojas venderem, né cara? Então o que está naquele CDzinho é algo muito diferente do que nós iremos receber no Day One Update porque o que nós temos de informação até agora é tudo que foi liberado até no seu site oficial mas muita coisa pode mudar até o game ser lançado e quando o game ser lançado vocês vão receber o CD caso vocês recebam ele antes do dia 15, no dia 15 em ponto que é o dia oficial do lançamento mundial do PES teremos a DLC 1.0 Sim, a DLC 1.0 já sai no mesmo dia em que o jogo é lançado onde já deve sim fazer algumas alterações no game e eu vou passar para vocês todas essas alterações que devem ser feitas, né cara? É claro que não com tanta pontualidade porque não tem como falar com exatidão o que será mexido mas eles já liberaram sim uma grande amostra no seu site oficial basicamente, como eu falei para vocês, a DLC 1.0 pessoal chegará no próprio dia 15 de setembro teremos sim a atualização de alguns elencos tanto dos Brasil como dos times da Europa, né galera? porque algo que pode acontecer é eles não terem acesso aos contratos dos jogadores que se transferiram para alguma outra equipe como o do Brasil, por exemplo em relação ao que nós recebemos no PES 2020, né galera? que muitos elencos, principalmente os brasileiros, estão completamente desatualizados é claro que o PES 2021, a versão que já temos até agora, mesmo antes do Day 1 já está muito mais atualizado em relação àquela versão do PES 2020 mas pode sim que eles tenham acesso a algum contrato depois que o jogo já tenha sido fechado eles irão aproveitar para aí sim fazer algumas alterações eu sinceramente acho que o Brasil não irá ficar sempre sendo atualizado mesmo com o lançamento do game, mesmo com o próprio Day 1, a DLC 1.0 acho que o jogo não estará completamente atualizado muitos jogadores ainda assim irão ficar pendentes para serem movidos para seus times reais porque é muito difícil da Konami conseguir reproduzir exatamente e fielmente como estão seus jogadores e suas respectivas equipes porque muitas transferências foram feitas nessa última janela tanto do começo do ano como do meio do ano e é muito difícil eles conseguirem ter acesso a todos esses contratos então acho que a maioria das transferências de todos os times brasileiros serão feitas mas algumas ainda sim ficaram pendentes, né galera? e também outras coisas que devem sofrer alterações são os uniformes, alguns uniformes sim devem chegar porque eles podem não ter acesso a alguns uniformes novos eu diria para vocês que todos os uniformes do Campeonato Brasileiro estarão sim presentes no game eu não sei se os terceiros que foram anunciados recentemente como o do Cruzeiro, do São Paulo, do Internacional, do Flamengo, do Palmeiras todos eles já estarão sim presentes no game eu sinceramente acho que não todos eles mas pelo menos algum deles deve sim já estar presente após o Day 1 Update mas os uniformes tanto primários e secundários de todas as equipes do Campeonato Brasileiro todos eles eu posso garantir para vocês que estarão presentes agora quanto aos uniformes europeus os novos uniformes que estão sendo utilizados na próxima temporada como o do Barcelona, da Inter de Milão mano, todas as equipes europeias apresentaram sim um novo uniforme para a próxima temporada que irá se iniciar todos eles também já serão incluídos não só no próprio Day 1 mas como no lançamento do game então podem ficar tranquilos que todos os uniformes tanto primários, secundários e terciários todos os uniformes até os próprios alternativos já estarão sim presentes já no lançamento do game algum mais deve ser inserido após o Day 1 Update e outra coisa também que deve ser mexido né galera é quanto às ligas as ligas no geral eu não me especifico apenas não é me fechando apenas elencos, uniformes são sim novidades na liga no geral como a promoção de rebaixamento tanto os elencos das equipes então é liga no geral né cara a liga no geral deve sim sofrer alterações no próprio Day 1 Update e já temos assim acesso a quais ligas irão sofrer as atualizações devidas as atualizações no Day 1 Update né galera e isso é bem interessante as ligas que irão sim sofrer alterações são sim a liga inglesa a segunda divisão da liga inglesa irão sofrer alterações no Day 1 Update a liga nois que se trata sim da liga de Portugal também a liga russa sofrerá sim alterações no Day 1 Update a 3F Superliga também irá sofrer as devidas atualizações e apenas essas né galera as outras ligas por exemplo o Brasileirão e a liga espanhola não irão sofrer alterações nenhuma todas as outras que eu não sei pra vocês também não irão sofrer alterações com o Day 1 Update então nós já esperamos que talvez já venha devidamente atualizado né galera isso nós realmente esperamos que possa acontecer porque no próprio site da Konami já deixa claro que mesmo antes do Day 1 Update o próprio Brasileirão por exemplo já irá vindo com a constando a temporada 2020 né mano então quando eles falam isso nós já esperamos sim que se diz em relação a tudo tanto elenco quanto os próprios uniformes quanto as ter as próprias faces dos jogadores então a gente esperamos que tudo mesmo antes da DLC 1.0 já venha assim constando com as suas devidas alterações porque eles disseram no site que a liga em específico não irá sofrer alterações com a DLC 1.0 então já esperamos sim que nesse exato momento já tenha tudo sim correspondente a própria temporada 2020 do Campeonato Brasileiro que já se iniciou né pessoal agora coisas como faces como chuteiras como estádios infelizmente não deve chegar na DLC 1.0 como nunca costuma acontecer né galera a DLC mais completa será a 2.0 né pessoal que terá faces, clubes, ligas ajustadas e quem sabe também estádios e ela chega sim pessoal no dia 22 de outubro essa será a data em que a manutenção está agendada a acontecer e sim que também será a data em que possivelmente estará chegando o PES Mobile para todos nós então vamos esperar não vou me focar muito mais nessa DLC porque ela está um pouco mais distante então quando nós tivermos acesso aos seus conteúdos mais especificamente com mais detalhes eu irei sim trazer um novo vídeo para vocês mas aí possivelmente o jogo já deve ter sido lançado e isso só deve acontecer semanas antes do lançamento da DLC então volta um bom tempo ainda para isso acontecer né pessoal então vamos aguardar ansiosamente o que irá o que nos espera em relação ao PES 2021 você está ansioso ou não está ansioso para o próximo game deixa aqui nos comentários a sua opinião se você vai ou não comprar o PES se você já comprou inclusive na pré-venda se você comprou e se arrependeu que foi muitos casos que eu vi acontecendo deixa aqui nos comentários também esquece de deixar o seu like antes de sair do vídeo no clube por aqui pessoal também se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo até a próxima e falou tchau 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 tchau